... Declaro aberto os trabalhos da nona reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 1775-2015 do Poder Executivo que dispõe sobre o Registro Civil Nacional e da Outras Providências. Convido a palestrante, a juíza Raquel dos Santos Cipriano, da primeira vara da família de São João do Miriti, para tomar assento à mesa, já agradecendo a presença. Muito obrigado mais uma vez. E já concedo a palavra à doutora Raquel dos Santos Cipriano, que dispõe do tempo de 20 minutos, sem ser aparteada, para a sua exposição. Mais uma vez agradecendo a presença. O relator, o deputado Júlio Lopes, está em deslocamento. E nós vamos iniciar. Está para 9h30, já são 10h. E hoje tem uma agenda longa na casa. Daqui a pouco tem hora do dia. Então, por isso que temos que dar celeridade aos trabalhos. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui hoje, que muito me honra. Cumprimento os presentes na pessoa do deputado Romulo Gouveia. Esse convite. E vou passar para os senhores uma singela colaboração a essa discussão tão rica, que é a discussão que envolve o registro civil e a identificação civil de pessoas. Sobre o nosso ponto de vista, a gente percebe que existem vários olhares sobre a questão. Um olhar da segurança pública é óbvio, é simples. Qualquer cidadão percebe esse olhar, a dimensão dessa questão. Existe uma dimensão séria que diz respeito à economia dos recursos públicos, muito séria. E ela também tem que ser considerada na avaliação dessa questão. Existe uma dimensão da estrutura dos serviços públicos. A gente tem que olhar tudo isso sob essa ótica dos serviços públicos. Da agilidade da vida do cidadão, da agilidade com relação aos documentos, diminuir o número de exigências, pensar numa rede que os atenda. E existe uma outra dimensão desse problema, que vai ser a dimensão que nós vamos tentar trazer para os senhores com a colaboração que o Poder Judiciário, com a nossa experiência, pode dar. Que é a dimensão dos direitos humanos, mas não a dimensão dos direitos humanos de interesse difuso, coletivo, quando nós falamos da privacidade de bancos de dados. Não é essa a dimensão. A gente quer trazer a experiência da pessoa humana diante dos seus documentos. E talvez aí a gente tenha que explicar para os senhores qual é o nosso ponto e qual lugar onde a gente está. Atuo no Poder Judiciário há 18 anos, como magistrada, e há 9 anos assumi a titularidade de uma vara de família e registro civil na Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio de Janeiro, região muito pobre, num município de extensão territorial muito pequena, mas com uma grande população. E lá acabei tomando conhecimento da questão da dificuldade do acesso à documentação básica, o que hoje a gente já chama de exclusão documental. Sou coordenadora do projeto de erradicação do subregistro da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro há 7 anos, desde que descobrimos essa dificuldade do cidadão do Rio de Janeiro ter acesso à sua documentação. É claro que o Rio tem um problema a mais, que é o fato de ser destinatário do êxodo do Nordeste e do Norte, e por isso a falta de integração entre o registro civil de lá e o registro civil dos outros estados brasileiros acaba dificultando o acesso à segunda via e causando o subregistro das gerações que chegam depois. Mas a primeira vez que eu atendi uma pessoa me pedindo um registro tardio, ela me disse, ela tinha 70 e poucos anos, e ela me disse assim, doutora, eu estou aqui porque eu preciso ter algum documento, porque eu não quero dar trabalho aos meus filhos quando eu morrer, porque ela teria de ser enterrada como indigente e precisaria de um vará judicial para isso. E daria trabalho para a própria família. Nesse momento eu me estranhei, porque ela nunca tinha tido um filho em um hospital, porque ela não podia ter filhos no hospital, ela não tinha acesso. Ela nunca votou, ela nunca teve uma carteira de trabalho, apesar de ter trabalhado como doméstica a vida inteira, não tinha inscrição na Previdência Social, nunca teve CPF, nunca teve nada, 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 e estava me pedindo ali para ter uma certidão de nascimento, porque ela não tinha sido registrada, para que ela morresse e não desse trabalho aos filhos dela. Aquilo me pareceu assustador, e de 2007 para cá, a gente vem trabalhando com o grupo dos vulneráveis. Nós acabamos aderindo ao movimento que existe no Rio de Janeiro do Comitê de Erradicação do Subregistro e Acesso à Documentação Básica, como representante do Poder Judiciário nesse comitê. E lá a gente trabalha com vários grupos de trabalho. E os grupos de trabalho, o primeiro deles, o mais antigo, que é até por nós coordenado, é de respeito aos presos, as pessoas privadas de liberdade. Porque, na ocasião em que atendíamos as pessoas nas ações sociais do tribunal ou na própria vara de família em São João de Miriti, a gente tinha egressos do sistema carcerário que ficavam 8, 10 anos presos, e que saíam de lá e me pediam um registro de nascimento. Nesse momento, a gente questionava, mas o registro de nascimento, o senhor não teve lá dentro? Não, não tive. Mas ele tinha uma faca, uma folha de antecedentes criminais. E aí nós descobrimos, naquela ocasião, que era possível ter um registro geral pelo Instituto de Identificação no Rio de Janeiro, sem que houvesse autenticidade desse registro geral. Era um RG criminal, conhecido no estado do Rio de Janeiro como comando civil. Não era um RG civil. Então, ele tinha, sim, a biometria dele colhida, atribuía-se a essa biometria um registro geral interno no sistema EIFS de lá, e ele entrava e saía do sistema prisional sem documentação civil, o que impedia que ele reconhecesse o nascimento dos seus filhos, a paternidade, que ele tivesse carteira de trabalho, votasse e tudo mais quando saísse de lá. E esse foi um dos grupos, o mais antigo dos grupos de trabalho. Além disso, a gente trabalha com grupo de população em situação de rua. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem cerca de 6 mil pessoas nessa situação, todas com problema de exclusão documental. A gente trabalha com grupos que apresentam a doença mental, ou idosos abrigados em instituições de acolhimento. Ninguém tem documentação e parte deles é vítima de fraude esperante à Previdência. A gente trabalha com alunos que estão no sistema de educação sem registro de nascimento e com muita dificuldade de acender a outros degraus da educação, porque eles não conseguem pegar, quando conseguem a matrícula, eles não conseguem pegar o certificado para acender do segundo segmento do ensino fundamental para o ensino médio. E agora a gente tem trabalhado muito com os estrangeiros que chegam ao Rio de Janeiro às dezenas, centenas, sem documentação e por não terem documentação, muitas vezes não têm acesso aos serviços. Existe uma dificuldade de acesso à documentação básica no Brasil, a gente percebeu isso desde o início, desde o registro civil e a segunda via no Nordeste, que a gente não conseguia. O registro civil, o primeiro registro civil, é impossível dar para um adulto no Rio de Janeiro, numa cidade grande, populosa, numa grande metrópole, porque o cartório do registro civil, ele se sente inseguro de fazer, porque não sabe se aquelas declarações prestadas pela pessoa são declarações corretas. A gente tem uma identidade civil que hoje já tem uma iniciativa no Rio de atendimento à população vulnerável, mas, por exemplo, a população em situação de rua, ela precisa tirar a identidade civil para conseguir ter acesso a sair da rua, do processo de sair da rua, e, no entanto, tem que marcar pela internet, então, marca para dias na frente, alguns dias na frente, então, a assistente social que atende a população vulnerável de rua, ela pega aquela população, marca pela internet, e, no dia que está marcado, não consegue encontrar mais aquele seu assistido do sistema de assistência social. Então, é necessário, e o Detran do Rio de Janeiro, que faz identificação civil, já percebeu isso, ter espaços de atendimento à população vulnerável com atendimento mais imediato. Nesta ordem, só é possível tirar carteira de identidade com a certidão de nascimento. É o certo, porque a gente precisa garantir a autenticidade daquela biografia. E só é possível tirar certificado de reservista com a identidade civil nessa ordem. Então, o cidadão, ele tem que tirar. Normalmente, existem dezenas de documentos no Brasil, mas existe uma documentação básica, e o cidadão do Rio de Janeiro, e o cidadão do brasileiro, tem dificuldade de acesso a essa documentação. Ela começa pelo registro civil, depois a identidade civil, depois o certificado de reservista nesta ordem, depois o título de eleitor nesta ordem, porque só é possível tirar o título de eleitor, o homem, quando ele já tem o certificado de reservista, segundo as normas eleitorais. Depois do título de eleitor, ele faz o CPF. Então, o quinto documento do brasileiro é o CPF. Só que o CPF, hoje, é a porta de entrada de todos os direitos sociais do brasileiro. E ele só consegue, esse é a porta de entrada, esse passaporte para os direitos sociais dele, no quinto passo. E essas portas não têm sido portas abertas nesse sistema. A gente tem dificuldade de acesso. E nesse momento, a gente percebe que existem dois, dois dos documentos, o primeiro e o segundo, eles são, na realidade, uma forma de ver. O registro civil é feito. Doutora Raquel, só para justificar, já se encontra aqui na mesa o nosso relator, o deputado Júlio Lopes, ele estava presidindo outra reunião, mas já se encontra aqui. Tá bom, obrigada. Então, desses seis básicos, registro civil, carteira de identidade, certificado de reservista, título de eleitor, CPF e CTPS, carteira de trabalho, são seis, de acordo com as normas regulamentares de cada um dos emissores destes documentos, nesta ordem, a gente só chega à carteira de trabalho no sexto e só chega ao CPF no quinto. Só que, antes, a população vulnerável não consegue ter acesso. Então, a gente já começou a perceber, desde o início do trabalho no Rio de Janeiro com a população vulnerável, que ela não conseguiria chegar ao quinto passo para ter acesso aos seus direitos básicos. E o primeiro e o segundo estavam no Estado. Nós trabalhávamos lá com o nosso espaço de ingerência, que era o Estado. O registro civil cabia ao registrador civil do Estado, fiscalizado, com delegação feita pelo Poder Judiciário, e a identidade civil estava no Estado. Então, nesse momento, a gente percebeu que a gente deveria agir naquele primeiro e segundo passo. Porque, se a gente agilizasse, facilitasse o acesso da população ao primeiro e segundo passo, a gente facilitaria muito o acesso da população à documentação básica. E a gente também percebeu que o CPF, que era o documento mais importante para a pessoa hoje que precisa de acessos, não somos nós. Nós não somos a medida do brasileiro. Nós que estamos nessa sala não somos o brasileiro típico. Se a gente pegar o brasileiro típico, fazer uma média desse brasileiro, nós não representamos esse brasileiro. Nós estamos em outro status de esclarecimento, de acesso a direitos que eles não têm. A gente percebeu que o CPF tinha um conflito interno à Receita. E esse conflito me pareceu, foi confirmado aqui na fala do representante da Receita. Eu tive a oportunidade de ouvir pela internet, num trabalho tão bom que a Câmara faz, que nos disponibiliza o acesso a tudo. Ele disse que ele fica muito preocupado no zelo da atribuição do CPF. porque a Receita Federal ela nasceu para ajudar o Brasil a fiscalizar e dar regularidade e segurança a todos esses aspectos. Na hora que ela se preocupa com o zelo na atribuição do CPF, ela acaba cerceando a entrada naturalmente. Por quê? Ela quer autenticação, ela quer certeza dos dados, porque ela não pode ter um banco de dados com erros. Na hora que ela faz isso, e ela é a condição para o acesso ao serviço de saúde, porque o cartão SUS é com o CPF. O Cade Único só se inscreve com o CPF. Inscreve-se hoje sem CPF para fazer o mapeamento do problema da exclusão documental no Brasil. Mas não se atribui nenhum direito a essas pessoas escritas no Cade Único porque elas não podem ter o KINIS sem o CPF. Então, na hora que se condiciona o CPF isso tudo, e ao mesmo tempo o CPF tem que garantir a lisura, a credibilidade, a autenticidade, a regularidade do seu banco, a gente tem um conflito entre a realidade do brasileiro típico e o sistema documental que garante esse tema. Sobre o registro civil, e aí nós vamos passar a nossa colaboração com esse grupo de debate sobre esse tema. O registro civil, ele tem sido visto, inclusive no Rio de Janeiro e nos lugares onde a gente tem ouvido falar de pessoas até vinculadas a direitos humanos, como o registro que se tira. É um papel que é necessário ter para ter acesso aos direitos. Esse papel é um papel que tem ali algumas informações. Só que esse olhar do registro civil como um passaporte para os direitos, que é o primeiro dos documentos do ser humano, é um olhar que me preocupa como uma das pessoas que lida com a exclusão documental hoje no sistema de garantia de direitos. Por quê? Porque os dados que constam do registro civil são dados de direitos humanos. Se nós pegarmos cada uma daquelas informações que constam no registro, nós veremos que cada uma delas está sendo protegida por convenções internacionais de direitos humanos das quais o Brasil é signatário. O nome da pessoa, o nome nos distingue, ele ajuda a nos dar a identidade subjetiva. Lembramos que na história do Brasil só se dava nome às crianças quando elas tinham dois, três anos de idade porque a mortalidade infantil era tão grande que não era bom dar nome porque na hora que se dá nome se faz vínculo afetivo da família com a pessoa. Quantos de nós não conhecem aquele irmão que tem o mesmo nome de um irmão pré-morto que pequenininho teve uma infecção e acabou morrendo e ele recebeu o nome daquele irmão que morreu? A mortalidade infantil diminuiu do Brasil. Que bom, o país está fazendo sua tarefa com os brasileiros. E os nomes distinguem e fazem vínculos e esses vínculos nos prendem as nossas famílias. A gente teve oportunidade e infelizmente ainda tem de atender pessoas que não têm nome e cujos apelidos não são, não podem virar nome. Porque existem apelidos que viram nome, ótimo, mas existem apelidos que não podem virar nome. A gente teve oportunidade de atender no projeto do Rio de Janeiro da Corregidoria um homem que ficou preso desde 1974 cujo nome preso no manicômio judiciário por doença mental e crime cometido por ele o nome dele era Crec Crec ele era conhecido com esse nome. E assim ficou. E ele terminou o cumprimento da medida de segurança e lá ficou. Ele não tinha nome não tinha nome jamais teve nome e provavelmente chegou àquela situação porque não tinha nome. O nome é essencial. O segundo dado que consta do registro de nascimento que é importantíssimo para o ser humano é a data de nascimento. A data de nascimento ela está vinculada a direitos humanos internacionalmente conhecidos porque a data de nascimento vai nos dizer em que momento do nosso ciclo de vida a gente está. Se o Estado vai nos proteger ou se o Estado tem o dever de garantir a nossa liberdade. Se nós temos cinco anos de idade ou dez anos de idade estamos submetidos à exploração sexual o Estado brasileiro o Brasil tem o dever de interferir e nos proteger. Se nós temos 19 anos naquela mesma situação o Estado brasileiro tem o dever de interferir mas se há uma atividade sexual normal a pessoa tem o direito de ter uma vida sexual saudável e livre tem a ver com a liberdade. Se nós trabalhamos como crianças quando deveríamos estar na escola o Estado tem o dever de interferir e coibir o trabalho infantil. Então ainda uma vergonha brasileira uma das dificuldades que nós temos no Brasil mas se nós temos 16 anos e estamos ali como aprendizes ou temos 19 nós temos o direito ao trabalho. Ter 17 ou ter 19 interfere na nossa vida na interferência do Estado na nossa vida na proteção do Estado na nossa vida ter 59 58 ter 63 tem diferença ter 70 anos tem diferença então o ciclo da vida se determina pela idade esse dado tão importante que consta do registro de nascimento e às vezes a gente não valoriza muito vamos colocar qualquer idade a coleta desse dado é essencial porque essa coleta vai fazer com que esses direitos sejam respeitados ao curso da vida da pessoa humana e tem a ver com a proteção do nascimento porque a partir do momento que se define o lugar que se nasceu a gente atribui nacionalidade que é um direito humano garantido em convenções internacionais então nasceu aqui no Brasil ou nasceu depois da fronteira do Brasil com outro país isso é essencial é importante colher esse dado corretamente e tem um último dado que também com substância direitos humanos que para nós talvez seja o mais caro desses dados o mais importante que é o nome dos nossos pais e dos nossos avós não há dúvida na área da garantia dos direitos que todos nós temos direito ao conhecimento da ascendência genética um direito personalíssimo ao conhecimento da ascendência genética todos nós ao fazermos um check-up ou procurarmos um médico o médico vai perguntar assim tem algum problema de câncer na família tem hipertensão o que que tem então saber o pai saber a mãe saber os ascendentes genéticos é um direito humano essencial só que o estado brasileiro tem que compreender que esses direitos esse conhecimento da própria história nos é dado pela nossa família a nossa família nos diz eu só vi a minha certidão de nascimento quando eu tinha 16, 17 anos para tirar minha carteira de identidade e fazer vestibular eu não me lembro dessa certidão na minha mão não me lembro lembro da carteirinha de escola a minha família me deu essas informações então eu sabia o dia que eu nasci eu comemorei esse aniversário eu sabia onde eu nasci qual hospital porque a minha família me disse eu sabia o nome dos meus pais e dos meus avós a minha família me disse mas eu era vulnerável todos nós nascemos vulneráveis todos os brasileiros nascem vulneráveis a vulnerabilidade da qual a gente está falando é uma vulnerabilidade que é de todos nós se nós nascemos vulneráveis e a nossa família não consegue fazer isso o estado tem o dever de supletivamente me contar a minha história daí a importância da coleta correta da base como é importante que o registro civil que os dados biográficos da pessoa humana sejam colhidos na base no momento em que ela nasceu porque a gente não sabe se essa família da pessoa humana vai conseguir dar a ela condições de saber onde estão essas informações e ela pode crescer sem saber porque ela pode a mãe dela tem um problema psiquiátrico o pai ser um alcoólatra ela pode ser se jogada dentro de uma lata do lixo e ela não vai saber onde ela está na vida em que lugar ela está então cabe ao estado brasileiro efetivamente a família colher esses dados com segurança me preocupa muito que essa dimensão não seja observada nas avaliações porque é como se se desprezasse a coleta do dado na base a coleta do dado na base é que vai garantir o direito dos brasileiros ao acesso ao nome correto a data de nascimento que tem a ver com a liberdade e a proteção do estado local de nascimento que tem a ver com a nacionalidade e a sua ascendência genética que é importantíssimo para todos nós e se é importantíssimo para todos nós é importante para todas as pessoas e deve ser cuidado por todos nós então o registro civil ele às vezes é visto como um passaporte quando a gente entende que o registro civil ele é um direito humano em si mesmo registrar uma criança é garantir o direito humano da criança da coleta daqueles dados pelo estado num banco que possa dar a ela a condição de saber esses dados quando ela se tornar maior se não tiver família mas todos nós podemos sofrer acidentes até nós juízes ou deputados ou empresários ou pessoas que podem se dizer garantidoras e que tem todos os direitos garantidos um belo dia numa bela calçada a gente pode sofrer um atropelamento nesse momento a gente pode ficar inconsciente ser levado pelos transiuntes que desconhecem quem nós somos para um hospital e nesse hospital nós não seremos juízes nem deputados nem empresários nem nós seremos uma pessoa humana precisando de cuidados médicos que não sabe dizer o próprio nome que está em estado de inconsciência e em estado de inconsciência o assistente social do hospital e o médico não vão localizar a nossa família e a gente pode até sair depois da inconsciência mas pode ser que a gente saia e não saiba mais quem a gente é e aí alguém vai ter que dizer quem a gente é então a questão da vulnerabilidade que é o olhar que a gente quer dar nessa contribuição nessa humilde contribuição a essa casa é um olhar que tem que ser cuidado porque é da pessoa humana isso tem que ser cuidado na coleta dos dados e na na aos serviços dos vulneráveis nós podemos ser o vulnerável em um hospital qualquer um de nós nesse momento a gente precisa dessa coleta correta em que a gente não sabe quem a gente é alguém vai ter que dizer quem a gente é para garantir os nossos direitos então se a vulnerabilidade ela é uma realidade da vida humana nós nascemos vulneráveis e podemos ficar vulneráveis ao curso da nossa vida em momentos em que precisamos de ajuda por problemas de saúde cirurgias doenças ou pela senectude pela velhice nós todos vamos chegar lá a gente quer chegar lá a gente quer ficar idoso quando nós ficarmos idosos a gente vai esquecer as coisas nesse momento alguém vai ter que nos dizer todos nós vivemos na vulnerabilidade e assim a gente tem que pensar no sistema de serviços porque quando a gente pensa na segurança pública quando a gente pensa na economia do dinheiro público que um sistema único vai nos dar quando a gente pensa nos serviços públicos na agilidade na desburocratização a gente está vendo alguns aspectos do problema o que a gente está querendo trazer e a vulnerabilidade humana e a vulnerabilidade social nesse momento quando a gente percebe que o registro civil e esses dados biográficos que constam do registro civil tem que ser colhidos com segurança na base a gente pensa se realmente não é necessário registrar o bebê na maternidade é naquele momento em que o médico pode afirmar foi daquela barriga que saiu aquela pessoa e qual é essa pessoa que deu a luz qual é a pessoa que deu a luz às vezes a gente não sabe deputado Júlio eu sou do Rio de Janeiro a gente tem um problema grave hoje lá as mulheres em idade fértil que vivem nas ruas por causa do crack que tem filhos nas maternidades não tem documento estão em situação de subregistro muitas vezes não foram registradas pelas suas famílias ou perderam e não tem acesso ao seu documento porque os serviços de acesso esses seis documentos básicos que eu falei eles não pensam na vulnerabilidade eles não se estruturam na vulnerabilidade eles não se estruturam no acesso sob a ótica do cidadão isso acaba criando um problema para o sistema de garantias para o sistema de segurança essa mulher chega no hospital tem o seu bebê na hora de se preencher a DN do bebê o médico vai botar um nome declarado dela e o juiz às vezes de infância fica numa situação complicada para registrar essa criança com o nome correto e a gente não tem como Estado como garantir que o nome daquela mulher seja correto a criança vai ser colocada em outra família família substituta muitas vezes porque essa mãe em algumas situações não é capaz de garantir os direitos dessa criança e essa criança que teria direito ao conhecimento da sua ascendência genética porque todo filho por adoção tem o direito de conhecer a sua ascendência genética nós Estado brasileiro não garantimos esse direito então nos parece que o registro civil visto como um repositório de informações biográficas que consolidam direitos humanos do que o Brasil se comprometeu a defender nos parece que essa base a coleta ela tem que ser vista com muita atenção porque na hora que a gente se preocupa com a insegurança com o gasto do dinheiro público a gente se preocupa com o cadastro de forma às vezes rápida rápida para dar acesso e às vezes a gente perde a noção da importância de cada um dos dados dessa pessoa na vida da pessoa sobre a identidade civil eu já estou caminhando para o final porque o nosso tempo já está se encerrando nós percebemos desde o início no projeto do Rio de Janeiro com as questões de segurança que a gente precisava colher as digitais de todo aquele que chegava à nossa frente com mais de 12 anos pelo menos que dissesse que não tinha registro de nascimento e existem muitas pessoas sem registro de nascimento sem documentação e todas as vezes que alguém chegava para nós a gente colhia digital por quê? porque a gente precisava saber se no banco de dados de identificação do Rio de Janeiro havia alguma identidade civil daquela pessoa nós estamos falando de um velhinho com Alzheimer no abrigo o velhinho com Alzheimer no abrigo através do Ministério Público vem ao Judiciário pedir essa intervenção para garantir os direitos dele à vida porque sem documentos ele não tem nada nesse momento a gente colhia digital dele e nesse momento a gente só tem acesso ao banco do Rio de Janeiro a administração do Rio de Janeiro é um bom banco e ele nos dava a identidade de muitas dessas pessoas elas mesmo não sabiam quem eram e a gente acabava dizendo pela digital quem elas eram mas nesse momento a gente também entendeu que o registro civil deveria ser bem colhido as informações e elas deveriam ser integradas então porque não era possível a gente fazer um trabalho descolado da identidade isso nós aprendemos há oito anos atrás quando a gente começou não dava e olha que eu não entendia nada disso jamais podia imaginar é que isso estivesse acontecendo hoje que a gente estivesse aqui discutindo um projeto não sabia eu só sabia do direito da pessoa desde o início eu percebi não adianta ter só um papel com os dados biográficos riquíssimos dados sagrados dados importantes mas ele era um papel um podia usar pelo outro a gente como direitos humanos como humano só tem a garantia de que aquela história nossa o nosso nome a nossa data de nascimento os nossos pais os nossos avós e o nosso local de nascimento seja só nosso só nosso que ninguém mais use um nome que é só nosso que aquele que aquela data de aniversário seja nossa no momento em que aquele papel com aquela biografia tão importante se juntam as informações biométricas de fotografia nesse momento não consegue ter garantia que o Estado dá a ele a garantia de que aqueles dados biográficos são só dele ou então outra pessoa pode usar os dados dele é um direito humano dele a identidade civil e naquele momento a gente percebeu o seguinte muita gente achava que a identidade civil a identidade era uma necessidade de segurança do Estado de percepção do Estado aí eu vou tirar carteira de identidade para alguém me prender e naquele momento a gente percebeu não, a identidade civil é um direito humano também então da mesma forma que o registro civil é um direito humano por si mesmo e ele traz informações de direitos humanos a identidade também porque ela garante que aquelas informações biográficas da minha vida sejam usadas só por mim nesse momento a gente percebeu e percebe até hoje todos os dias amanhã de manhã às nove horas eu vou estar no ônibus de novo atendendo na justiça itinerante especializada em subregistro várias pessoas vulneráveis sem documentação nesse momento a gente precisa de uma articulação nacional para ter acesso aos bancos de dados de outros Estados a gente precisa a gente não consegue garantir o direito do vulnerável e o vulnerável de todas as classes sociais gente porque o desaparecido é vulnerável da classe sociais mais beneficiadas economicamente mais fortes o doente internado em coma no hospital pode ser também então a gente está falando da vulnerabilidade humana porque nós somos muito mais vulneráveis do que a gente imagina sobre a centralização e sobre esse projeto de lei eu não absolutamente não gostaria de me de me colocar de forma conclusiva sobre a pertinência porque eu desconheço detalhes sobre isso eu trabalho com a vulnerabilidade e com os direitos humanos e me ressinto de o país não ter um sistema melhor peço aos senhores só que pensem que a coleta dos dados ela é muito importante para que ela seja verdadeira não adianta colocar dados arbitrados tem que ser verdadeira e que a identificação seja feita com o rito necessário que a pessoa humana seja identificada com segurança atribuindo a esses dados a biometria mas me preocupa muito e eu tenho que passar para os senhores essa preocupação de que o direito do voto que é um direito sagrado importantíssimo para o brasileiro acabe vinculado a um outro direito que é o da identificação civil a identificação civil e o registro civil são direitos que são diferentes são distintos pode ser que o país opte para que o mesmo órgão proteja os dois mas o país tem que saber que ele está protegendo dois direitos o direito a registro civil e a identidade civil que seria quase uma coisa só se a gente olhar que são duas partes do mesmo problema e o direito ao voto quando a gente pensa que é só o direito ao voto talvez a gente perca a história perca o quão importante é essa base inicial do registro me preocupa que esse olhar não fique claro porque existem países em que o sistema registral de registro civil é mantido pelos sistemas eleitorais e nesse momento a pessoa humana só é registrada nas vésperas de se alistar e de ter ou votar de ter idade para o voto isso é um fato de outros países ela só registra a pessoa humana na hora de votar essa preocupação quando se vê só o direito ao voto sem ver o direito humano ao registro com todos os jeitos humanos inerentes é importante para nós porque se não se vir os dois separadamente para manter os dois íntegros mesmo que seja num órgão eleitoral a nós não parece que a gente vai incidir nos erros de outros países que registram a pessoa humana às vésperas de votar nesse momento ela já perdeu as informações corretas da sua data de nascimento isso tem a ver com os direitos humanos dela ela já perdeu o local de nascimento porque ela não sabe mais ela era vulnerável ela não lembra onde ela nasceu ela perdeu o direito humano personalíssimo é o conhecimento da sua ascendência genética porque a preocupação foi só com aquele aspecto então é necessário perceber que a coleta desses dados para todos os brasileiros que não importa em que classe social eles nasçam eles nascem vulneráveis nesse momento o Estado supletivamente a família deve cuidar desses dados com muito cuidado e essa coleta tem que ser feita com muito cuidado então eu queria passar para os senhores essa nossa percepção que não é a percepção da segurança pública da segurança de bancos não é a percepção dos serviços públicos não é a percepção da economia do dinheiro público todas essas dimensões do problema são muito graves mas a percepção dos direitos humanos envolvidos na pessoa humana vulnerável e no Brasil há milhões de vulneráveis milhões de vulneráveis completamente invisíveis completamente excluídos e a gente está falando desses grupos que acabam sendo um problema para administrar o Brasil mas na realidade devem ser cuidados pelo país como vulneráveis que são e todos nós podemos estar entre eles porque nenhum de nós está ileso desse risco que é o risco da vida de passar para uma situação de vulnerabilidade então eu queria agradecer a atenção dizer que essa foi a forma de nós contribuirmos depois de ouvirmos várias outras dimensões colocadas aqui e dizer que estamos à disposição dessa casa para eventual discussão do com a palavra agradecendo a expulsão da doutora Raquel Santos Cipriano com a palavra o relator deputado Júlio Lopes obrigado presidente deputado Romulo Gouveia agradecer a presença de todos especialmente da doutora Raquel Cipriano dizer que é uma emoção ouvi-la eu sou filho de uma professora e ela sempre me chamou muito a atenção desses dados que a senhora está colocando ela tinha uma admiração muito grande por um educador chamado Rogers Carl Rogers e ele sempre dizia que mais importante do que qualquer aprendizado do que qualquer aula era a experiência do próprio aluno vivendo suas possibilidades e capacidades e o autoconhecimento e que o autoconhecimento precedia essas informações preliminares e familiares então quero subscrever integralmente o que a senhora coloca e dizer que nós vamos trabalhar com toda a dedicação para que nós possamos construir algo a semelhança do que a senhora coloca com tão justa preocupação ontem nós tivemos com o ministro Gilmar Mendes no Tribunal Superior Eleitoral para exatamente debatermos com ele essa questão tão relevante e aí ouvindo falar também sobre o CPF nós já vemos desde o início do nosso trabalho por uma questão de simplicidade por uma questão de acolhimento também daquilo que o brasileiro já julga ser mais fácil para a lida do seu registro e ao sermos recepcionados ontem lá no tribunal viu camarão o rapaz pediu a mim e ao Fábio Camarota o senhor não precisa só o CPF o senhor está autorizado a entrar e exatamente a lógica a gente pediu essa consulta à Receita Federal que a senhora ouviu e temos hoje uma convicção forte de que o que a gente precisa é dar a cada brasileiro a oportunidade de usar aquele número que ele já conhece que ele já lida no dia a dia associado a uma certificação de registro que aí sim tem que ser muito mais ampla cercada da biometria cercada da biografia de todos os dados enfim amarrados do ponto de vista da fotografia com padrão AIFA e CAL etc para que a gente possa ter um processo de certificação no Brasil mas que a base deve obviamente chegar a todas as maternidades todos os rincãos mais distantes do Brasil tem que ser dentro dessa estrutura registral que a gente já tem que tem feito um esforço enorme para se capacitar substituir também essa rede não seria eficiente que a gente tenha que capacitá-la dar a ela um empowerment no sentido de que ela possa ter melhores meios e melhores capacidades de abranger com mais efetividade cada rincão mais distante do Brasil mas nós teremos enorme preocupação de acolher todas as vulneráveis às quais a senhora se referiu e de fazer esse processo com a maior humanidade possível construindo com o Tribunal Superior Eleitoral que tão bem se equipou construiu e tecnologicamente se firmou um processo de certificação que lhe permita lá na sua ação no seu juizado não acessar tão somente os dados biométricos ou cadastrais de cada um que tenha Alzheimer ou que tenha qualquer outra necessidade de assistência sob uma base regional mas sim sob uma base nacional agora então acessada e controlada e gerida pelo Tribunal Superior Eleitoral basicamente é isso né Presidente que nós vamos tentar construir dependendo obviamente agora eu só quero dar mais um testemunho que a riqueza dessa não é o Presidente porque cada um traz o seu enfoque certamente as pessoas que estão aqui presentes a sua vivência a sua experiência com vulneráveis isso que a senhora relata com tanta emoção obviamente são importantes fases da construção desse projeto doutor fica à vontade para comentar aí a participação do nosso eu queria só dizer que é necessário uma base nacional a gente está com muita esperança e feliz com a criação e a implementação do CIRC do Sistema Integrado de Registro Civil porque será a base biográfica nacional com uma coleta feita nos estados isso vai nos permitir a localização de segundas vias de registro civil em todo o Brasil melhora muito a situação da população vulnerável do Rio de Janeiro e eu acredito que outros membros do sistema de garantia de direito em outros estados vão ter a vida muito facilitada quando todos os estados brasileiros integrarem o CIRC e quero dizer que olho com esperança o trabalho dos senhores é essencial é necessário e espero que a gente possa contribuir com o TSE que é um órgão do sistema do Poder Judiciário com esse olhar nos dois lados do direito ao voto e do direito a uma identidade civil verdadeira correta com dados corretos que isso tudo seja importado para o sistema inclusive com relação ao acesso a esses serviços que a nossa preocupação realmente é que não se deixe para registrar a pessoa humana na iminência dela votar como acontece na fala que a gente ouve de movimentos e de órgãos e organismos internacionais de direitos humanos que trabalham em outros países que fizeram essa opção eu não acho que a gente porque vai fazer essa opção necessariamente para passar pelo mesmo inconveniente mas é preciso lembrar que a gente tem que pensar numa rede de serviços acessíveis e esses serviços têm que ser tão acessíveis que até o mais vulnerável dos brasileiros consiga chegar a ele hoje esse sistema com esses seis documentos com esse sistema hermético fechado não consegue fazer isso quanto ao CPF só queria ratificar já que o senhor referiu deputado Júlio Lopes é a questão da dicotomia que eu percebo dentro deles ao mesmo tempo que eles têm um dever que foi o dever da criação deles de uma base segura ele hoje é a porta de entrada para o direito social então a gente precisa que a população em situação de rua tenha CPF precisa que as pessoas vulneráveis tenham CPF e ao mesmo tempo há uma dificuldade de concessão do CPF para eles com imposição de várias condições inclusive comprovação de residência coisas que é impossível dar para esse grupo na hora que acontece essa junção numa mesma instituição de duas funções que são incompatíveis quem perde é aquele que não tem a voz quem é excluído porque ele não consegue dizer eu nunca vou conseguir tirar o CPF nunca tirou no CPF nunca entrará no cardúnico nunca terá o SUS não terá um parto acompanhado não terá uma assistência um médico um remédio de tarja preta não é distribuído pelo SUS quem não tem CPF então a pessoa o doente mental ele internado fica em surto e não consegue sair do surto porque ele não terá documento e assistência social não consegue dar o documento para ele porque existem condições que ele jamais conseguirá atender então essa questão qual é a vocação de cada uma das instituições é que me parece eu queria só trazer esse olhar do ser humano da pessoa vulnerável da pessoa que precisa do atendimento como é que a gente faz isso tudo ser um sistema harmônico para dar acesso ao brasileiro é isso? Doutora, presidente só para esclarecer aqui mais um aspecto quer dizer uma das funções que eu acho imediatas e que são foco da nossa ação aqui é também a função de segurança do dado da segurança da apuração e mais importante ou tão importante quanto isso tudo é que nós façamos a rede de proteção social do Brasil não é doutor Mário? chegar às devidas pessoas hoje nós temos em sucessivos relatórios do TSU do Tribunal de Contas da União menções a desperdícios da ordem de 20% na gestão de benefícios sociais no Brasil dinheiro público que está assumindo sendo drenado no ralo então em toda a nossa relatoria aqui e nós vamos fazê-lo o mais rapidamente possível com esse enfoque inclusive na questão do CPF por sugestão do Tribunal de Contas da União nós vamos não só trabalhar para que desde a menor infância desde o bebê o cidadão seja acompanhado exatamente porque estão aí as fases mais importantes de controle sejam na pequena infância sejam na idade avançada então são esses dois focos de ação que nós vamos ter para cruzamento gestão e acompanhamento de controles que são tão necessários com o CPF e aí sim correlacionados às dados biométricos biográficos etc que o Tribunal Superior Eleitoral deverá recolher e trabalhar gostaria de agradecer mais uma vez a Dra. Raquel Santos Cipriano e consulta e se a senhora gostaria de trazer suas considerações final não, não eu agradeço o convite e pediria só para consertar é Crispino é o nome mais difícil mesmo as pessoas às vezes confundem mas é Crispino Raquel Santos Pereira Crispino registrado então mais uma vez o agradecimento desse deslocado do Rio de Janeiro sei da tarefa da agenda do número de processos eu tenho muito mas mesmo assim teve a sensibilidade e foi muito importante e uma contribuição muito importante a sua exposição nessa manhã de hoje tínhamos também o ex-senador Pedro Simão mas ele justificou pediu para remarcar o sistema de saúde e até a gente entende as dificuldades do senador Simão mas está à disposição ele já está na melhoridade né e para alguns melhor para outros não enfim mas nós estamos na expectativa pela experiência e pela luta que o senador Simão travou nesta casa no congresso em relação a essa matéria então agradeço a doutora está liberada nós temos a ordem do dia temos requerimentos para votar antes consulto já consulto seus deputados se há necessidade da leitura da ata anterior já que distribuímos anteriormente ou a dispensa da ata deputado Augusto deputado Augusto pede então com a dispensa tem votação os que concordarem permanecer como se acha aprovada a ata da reunião anterior dando continuidade a ordem do dia da liberação de requerimentos que existe o primeiro requerimento é o requerimento 15 de 2015 do deputado Júlio Lopes que requer a realização de audiência pública para discutir o projeto da lei 1775 de sonhos sobre o registro nacional da outra sua audiência com a participação da senhora Patrícia Naves representante do colégio registral de Minas então com a palavra o autor do requerimento para deputado Júlio Lopes é senhor presidente gostaria do apoio nesse sentido porque nos foi solicitado que o colégio registral de Minas é bastante grande importante e eles estão querendo muito participar nos fizeram essa solicitação acho que é importante que a gente os ouça também em votação aprovado por unanimidade do requerimento deputado Celso Esforço Humano o segundo requerimento é o número 17 2015 do senhor Nelson Marquezelli que requer a realização de audiência pública para discutir o projeto lei 1775 que dispõe sobre o registro civil nacional e da outras providências com a presença do ministro Gilmar Mendes ministro do Supremo Tribunal Federal vice-presidente do Superior Tribunal Eleitoral e futuro presidente então para subscrever e defender o requerimento o deputado Augusto a pedido do autor deputado Nelson Marquezelli e antes de discutir o requerimento queria consultar o deputado Júlio Lopes com a aprovação desse requerimento se essa se a participação da senhora Patrícia Naves vai ser na audiência pública de Minas que tem no dia 14 ou aqui na comissão porque se desse para conciliar seria interessante para ela eu gostaria que fosse aqui presidente mas a gente pode juntar a audiência dela a critério com a palavra o deputado Augusto para como subscreitor do requerimento do deputado Nelson Marquezelli senhor presidente por solicitação do deputado Marquezelli eu subscrevo esse requerimento e pelas razões óbvias o ministro de uma responsabilidade do nosso direito constitucional da questão do Tribunal Superior Eleitoral onde é vice-presidente e tem certamente grande contribuição a dar ao relatório do nosso deputado Júlio Lopes portanto eu acho sumamente importante que nós tenhamos as luzes do nosso ministro do Supremo Tribunal Gilmar Mendes Em votação aprovado por unanimidade o requerimento o deputado agradecendo ao deputado Augusto pela subscrição da importante matéria o próximo é de minha autoria mas antes da minha autoria ainda tem um requerimento número 1915 do senhor Júlio Lopes que solicita também membro do TSE enfim então eu concedo a palavra ao deputado Júlio para depois ele passo minha presidência para eu poder defender na verdade senhor presidente eu faço aqui um requerimento para que o Tribunal de Contas também da União se manifeste em relação de que forma ele entende seja melhor participar nos controles que estão relacionados a registro civil na apuração de dados de relatórios etc que ele se manifeste também em relação a proposta de lei do RCN tem sentido senhor presidente e senhoras e senhores deputados em função que faz o acompanhamento de todas as comunidades brasileiras e sobretudo da gestão de benefícios aonde reiteradas às vezes nós temos visto ontem tive a oportunidade de conversar com o ministro Barbosa o próprio ministro Barbosa reconhece que precisa de um trabalho de maior profundidade na gestão dos benefícios no Brasil que hoje montam a estratosférica soma de 110 bilhões por ano 68 bilhões deputados só no ministério da ação social se nós somarmos todas as outras ações em defesa social nós chegamos a soma de 110 bilhões que é maior do que o que se gasta com a educação e do que se gasta com saúde quer dizer não somados mas separadamente então é importante que o tribunal dê uma manifestação de como ele vê o melhor processo para que nós façamos esses acompanhamentos é nesse sentido senhor presidente em votação aprovado o requerimento desse ao deputado Sostes eu prestigio a ele aqui para defender o requerimento de minha autoria obrigado presidente presidente quero justificar essas corridas nossas aqui pelos plenários com missões simultâneas mas tenho certeza que a juíza lá do nosso estado contribuiu enormemente com essa comissão e depois vou acompanhar toda toda a exposição dela aqui em discussão o requerimento número 18 2015 do senhor deputado Romulo Gouveia que solicita que sejam convidados membros do Tribunal Superior Eleitoral a comparecer a esta comissão para prestar informações e esclarecimentos sobre a L 1775 de 2015 para participar das audiências públicas os seguintes convidados doutor doutor sérgio brauner solon de pontes chefe de gabinete da presidência do TSE dois doutor Wagner augusto da silva assessor da presidência do TSE e o terceiro doutor guisepe janino secretário de tecnologia de informação do TSE em discussão o requerimento e o deputado a palavra do deputado Romulo para defender o seu requerimento também Sr. Presidente Srs. Deputados frequentemente nesta comissão sempre há indagação das exposições em relação e a preocupação em relação a todo o fluxograma os trabalhos como se dará o desempenho do Tribunal Superior Eleitoral em relação a esse PL 1775 e numa das audiências públicas mesmo não estando programado mas com a quiescência do presidente dos trabalhos foi feita uma expulsão inclusive infelizmente eu não se encontrava aqui tivemos a visita ao TSE tanto eu como o deputado o relator o deputado Celso teve lá também o deputado Augusto não pôde comparecer né tem um deputado sócio também na próxima não compareceu mas foi muito importante então nesse sentido eu gostaria de numa das audiências públicas com maior detalhamento com maior exposição do TSE dos convidados acrescentando inclusive o doutor Paulo César Camarão e ambos têm acompanhado também o trabalho inclusive eu acredito que diante do diagnóstico eles poderão esclarecer porque eu tenho certeza que eles ficam querendo obviamente não estar programado tirar alguma dúvida então eu acho que seria importante com a presença inclusive de todos os deputados e também obviamente dos segmentos da Noreg enfim que sempre tem questionado a última audiência então será muito importante para qualquer para que não tenha dúvida a essa audiência pública do requerimento que peço a aprovação dos senhores deputados e deputadas desta casa desta comissão sendo apresentadas as exposições para o requerimento pelo deputado Romulo Gouveia requerimento em discussão não tendo quem queira discutir em votação requerimento número 18 2015 senhor Romulo Gouveia aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como estão aprovado agradeço ao presidente dessa comissão deputado Romulo Gouveia colega de partido e uma pessoa que temos grande estima e consideração e sei da seriedade com que essa comissão está sendo conduzida por vossa excelência a quem devolvo a presidência da comissão não tendo mais requerimentos senhor presidente deputado o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa comissão especial é extremamente importante até para elucidar aos católices de registro civil de que nenhuma das suas atribuições estão em risco e isso tem chamado a atenção de uma quantidade enorme de registradores achando que por causa inclusive do nome que foi dado ao registro civil nacional eles estariam em risco com relação às suas atribuições como na na visita que nós fizemos ao ao superior tribunal eleitoral o próprio presidente Toffoli fez uma sugestão gostaria de pedir ao relator que fizéssemos a mudança do nome em vez de ficar registro civil nacional que achássemos um outro nome para que não parassem mais dúvidas nenhuma a fim de acalmar inclusive os registradores de todo o Brasil que mesmo aqueles que não tem vindo que nem não tem estados através da Norel e das outras associações aqui ficam ligando para a gente ou mandando e-mails desesperados com as suas atribuições e aí o próprio presidente ministro Toffoli falou eu acho que seria de bom tom se o congresso fizesse uma mudança no nome para evitar esse tipo de problema como está nas mãos do nosso relator meu amigo Júlio Lopes de tantos e tantos anos eu acho que seria bem vinda a mudança do nome se vossa excelência assim entender nós chegássemos a um consenso de um outro nome a fim de acabar com as dúvidas e acalmar os registradores senhor presidente relatou o deputado Júlio Lopes e só quero dizer que esse tema também o deputado Sosni tratou no dia da audiência com o ministro Afif Domingos e também se manifestou a exemplo do próprio presidente do TSE também sem nenhuma dificuldade e realmente como não há mais prazo de apresentação de emendas então está com o nosso relator que com certeza está em boas mãos que inclusive tem um projeto da autoria do nosso relator que também tem um projeto de casa na verdade presidente e deputados aqui eu tenho sempre colocado muito que o nosso papel é tentar facilitar e democratizar a vida brasileira eu acho que muito mais do que a vaidade de criar algo novo do que fazer algo novo é fazer algo que seja prático de senso comum e rápido então eu acho que o que a gente pode chamar é de processo de certificação do cadastro de pessoas físicas nacionais quer dizer um processo de certificação do cadastro de pessoas físicas que é o CPF que vai passar por um processo de certificação ele vai ser aperfeiçoado ele vai ser melhorado ele vai ser um cadastro só mas é o mesmo que já existe não precisa as pessoas não vão ser obrigadas você já imaginou que loucura chegar para o farmacêutico dizer que ele tem que trocar o formulário da farmácia dele agora botar um campo novo de um negócio de RSN o presidente do varejo nacional que é o Flávio Rocha nosso amigo de São Paulo da Joajas Riachuelo que loucura que loucura que está acontecendo aí nós temos milhões de correntistas nós vamos ter que criar um campo novo eu já faço tudo pelo CPF mas absolutamente na nossa visão e dos meus colegas lá o que a gente está querendo fazer é um processo de certificação um processo de acuração é uma coisa de aperfeiçoamento mas então eu estou completamente na sua linha deputada e obviamente nós podemos aqui depois achar uma outra sugestão mas eu acho que quanto mais simples foi quanto mais já for do uso e do senso comum do cidadão melhor essa proposta será de sua vida por todos porque todas as pessoas já vivem o seu dia a dia a necessidade de registrar e controlar cadastro por não deputado sócio deputado sócio deputados presidente deputados na verdade eu desde na primeira sessão tenho sido tenho vindo com essa preocupação inicialmente confesso que a minha preocupação era ainda maior eu estava assustado porque um modelo semelhante foi implementado na Venezuela via TSE e apesar de reconhecer a seriedade do nosso TSE a minha preocupação era justamente cópia de um modelo que não me inspira um país que democraticamente não está inspirando confiança aos colegas aos seus países vizinhos excetuando aqueles que se alinham ideologicamente com aquelas pessoas na classe política acham que isso é correto mas passado as primeiras audiências públicas e aqui na convivência estamos vendo que não é bem assim a intenção entretanto eu continuo na mesma linha desde que cheguei e discutimos qual é o melhor caminho o caminho do simples o caminho do óbvio o caminho que vai fazer com que o cidadão brasileiro tenha segurança na unicidade dos seus dados na coleta de suas digitais e na centralização disso num sistema que a gente sabe que um problema no país vem gerando o que nós conhecemos a famosa burocracia que atrasa a vida de muitos atrasa a funcionabilidade de governos de empresas e tantas outras coisas eu não tenho dúvida que o nosso relator o presidente e essa comissão e vossa excelência deputado Celso Russomano que tem uma vasta experiência também nessa no direito consumidor vai trazer uma enorme contribuição e nós vamos achar o melhor caminho aqui nós estamos com a predisposição de todos os entes inclusive do próprio TSE eu acho que é uma necessidade urgente nós precisamos achar a formatação ideal e sua contribuição aqui também junto com todos nós eu tenho convicção de que daqui sairá um relatório que vai dar resposta de maneira simples eficaz e no melhor caminho para que a sociedade brasileira possa ter simplicidade na sua questão documental e na sua coleta de dados e em especial a segurança desses dados e por último que esses dados têm a potencialidade em especial para ser usado na prevenção e no combate à violência do Brasil muito obrigado senhor presidente agradeço a intervenção a participação a preocupação dos senhores deputados pertinente e estamos acompanhando tem sido uma preocupação muito grande também do nosso relator e nada havendo mais a tratada é claro encerrada a presente reunião antes convocando a reunião para o dia 10 do 9 na quinta-feira e justifico a impossibilidade da realização na terça-feira dia 8 em função do feriado muitos parlamentares estão retornando só à tarde a esta casa inclusive o próprio presidente porque tem uma sessão solene na Paraíba para um tipo de cidadão paraibano ao presidente da ordem dos advogados do Brasil do Marcos Vinícius então só estou retornando à tarde então a reunião ficou para dia 10 quinta-feira às 9h30 no plenário que será informado com a seguinte pauta da audiência pública ministro Carlos Eduardo Gava ministro de Estado da Previdência professor Pedro Esteves Serrano advogado jurista e constitucionalista senhora Lara Caricioli os nomes são tão difíceis diretora de passaporte impresso da Casa da Moeda são a audiência pública do dia 10 a gente está encerrada a presente reunião do dia 10 e do dia 10 Obrigado.